A gente tá lá, meu senhor, agora que vem, que saudade da vida Outra vez, e meu coração te torna Outra vez, a solidão me torna E eu aqui, com essa saudade bandida Outra vez, guarda você, minha filha Vem viajar no meu corpo, traga os sonhos meus Traz de volta meu sorriso, pelo amor de Deus Estou nascido de desejos, tão apaixonado Acondecido, pois tão magoado Mas não tem jeito, eu quero ver você Está perto de um amor, esse animal contundo Obsessão, amor de vagabundo Mas não tem jeito, eu quero ver você É preciso, é preciso de você aqui Amor, eu sou seu dependente Coração calente Vai me enlouquecer É preciso, é preciso de você aqui Se teu amor, tu é saudade Faz minha vontade Vem ficar por ti É preciso, é preciso de você aqui É preciso, é preciso de você aqui Amor, eu sou seu amor Amor, eu sou seu dependente Coração calente Vai me enlouquecer É preciso, é preciso de você aqui É preciso, é preciso de você aqui Amor, eu sou seu amor Amor, eu sou seu dependente Amor, eu sou seu dependente Coração calente Vai me enlouquecer É preciso, é preciso de você aqui É preciso, é preciso de você aqui Se teu amor, tu é saudade Faz minha vontade Vem me dar prazer Vem me dar prazer Eu sou eu 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 Obrigado.